Miguel, na primeira manhã positiva, com vitória no troço, o balanço? É verdade, o balanço é bastante positivo, vencemos à geral a primeira classificativa, foi a primeira da minha carreira, portanto, só por aí o balanço já é bastante positivo. Na segunda classificativa conseguimos fazer o mesmo tempo, mas não conseguimos fazer o mesmo resultado, portanto, mantivemos o mesmo tempo da primeira passagem, mas os nossos adversários conseguiram fazer melhor desta vez. Mas, para a tarde, acho que ainda tudo está em aberto, pelo menos no que diz respeito ao campeonato português, estamos a cerca de 2.9 segundos do Armindo Araújo, o que quer dizer que tudo está em aberto e faltam duas classificativas, cerca de 20 e tal quilómetros, portanto, vamos à luta. E o carro está-se a portar bem? Não houve nenhum problema até agora? O carro está impecável, só queria estar à altura do carro. Muito obrigado.